Ei, pessoal! Um aceno significa celulares desligados. Me dá! Ah, eu tenho a resposta! Betty e nem começamos a aula. Nick tá fazendo zoeira pra sacanear? Ah, não! Quando Betty B se levanta pra ir na frente da sala, ela escorrega em uma gosma marrom meio estranha. Eu acho que você pode dizer como que isso parece. Nojo! Ups! Fora! Sinto muito! Corta pra queda de braço mais intensa que você já viu! Oh, nunca vi esses dois tão... tranquilos! Vamos lá! Betty! Uh! Quer dizer... Nunca subestime o nerd! He he! E aí, mano? Você tá só há vinte minutos atrasado hoje. Isso deve ser um recorde! Balançando minha cabeça. Por isso comemoramos! Ipica, iê! Aqui tá o seu prêmio! Agora sente-se! Betty! Sua bondade! Tá cegando! Por favor! Por favor, me deixa entrar! Tudo bem, tudo bem! Sente! Valeu! Bully tá no Insta quando vê! A menina mais bonita de todos os tempos! Nerd! Tanto faz! Ela é mais esperta do que você jamais será o seu grande valentão! Uou! O que é isso? Terremoto! Pera! É só o Nick roncando! Hum! E Betty não consegue se concentrar! Ideia! Unicórnio mágico! Salve minhas notas! Recheio de nuvens! É tudo que precisamos! Isso vai manter nosso doce anjo adormecido quieto! Bem pensado, B! Ei, olha pra isso! Só levou o período todo de aula pra comer todo o recheio! Foi você! É melhor você olhar ali! Sim, isso é detenção! Sinto muito! Acho que subestimamos a nerd! Em aula! Ah, cara! Só vai falar com ela, seu medroso! Em vez disso, nosso valentão decidir com algo mais... Romântico! Pessoal, ele tá aprendendo! A ser um membro civilizado da sociedade! Ha! Aqui vai! Hum! Vamos ver! Oh! Ela não respondeu? Mais! De novo, de novo! Cara! Se acalma aí! Você vai assustar ela! Ei! Me dê sua orelha! Ele faz isso! Agora é hora de um pouco de conhecimento! Ah, cara! Eu não gosto de como isso tá indo! Betty? Ah, não! Ah, não! Bomba! Você poderia só dizer não! Sinto muito! Te amo, princesa! Muah! Te amo, princesa! Bully B! Vamos apimentar essa aula! Ah, sim! Diga a X! Ah, não! Ah! Ah! Espere! Não! Nada de celulares na aula! Esse não é o meu ângulo! Bá! Ah! Cara! Isso vai direto pro Tik Tok! Só um clique! Ah! É isso! Chega de brincadeiras! Ah! Homem-aranha? Mulher, como... Quê? Mano, é melhor você começar a correr. Prove! Um carro! As aranhas podem enxergar bem? Porque ela ganhou a detenção do século. Senhor Bully, você precisa ver isso. Conheça a Betty, a estudante de doutorado mais jovem do mundo. Ela tá atualmente trabalhando em uma cura para a mais indescritível das doenças, o Birolibo. Da hora, né? Ah! E aqui tá o Nick, o detentor da primeira média onda história. E ele também tá apaixonado pela nossa gênia. Não mexa com esses tubos! Doutor Bully chegou. Não! Deixa essas mãos guardadas, seu mané! Ai, Betty! Você ainda não viu nada. Piu! Bela pontaria, mano! Ah! Boom! Você já fez o suficiente, senhor cientista! Grrr! Betty, temos que ensinar uma lição a esse cara. O que todos os trombadinhas amam mais do que tudo? Chocolate! Venha pegar, garoto! Veja como pegar um valentão. Com sua anfitriã, a nerd! Vamos ver esse plano em ação. Bom menino! É isso! Agora é a nossa chance, Betty! Hihi! Profe? Ah, não! Diga adeus ao seu lugar na lista de crianças inteligentes. Ah! Por quê? Oi, B! Ela ama o senhor nerd. E Nick? Bem, ele também ama um nerd. Não, não aquele. A Betty! Aqui tá sua chance, amigo. Hã? Eu não tava esperando isso. Nerd Danny, você tem concorrência. Matemática, quebra-cabeças, todas minhas coisas nerds favoritas. Nosso disfarce foi descoberto! Me ame! De jeito nenhum! Você tá acabado! Ela me quer! E enquanto nosso apaixonado está deslumbrado, nerdola que se prepara pra borrifar ele! Vai! Toma essa! Eu acho que é... Hora de... Ah, como eu digo? Dar uma dica? Betty, como você tá? E aí, gata? Olha só esses braços! Ah, mais, cara! Saia comigo! Não! Tá bom! Oop! Ah! Eu daria esses músculos um C+, na melhor das hipóteses. Ah! Mostra pra ele, B! Até mais! Senhor Bully, temos que nos recuperar disso! Quã? O cara tá... Levantando uma água vazia? Impressionante! Só que não! Ela adiciona um prato e... Corta! Fantasma! Ahahahah! Quem é o valentão agora? Essa leitura de livros nunca deixa de encher seu cérebro com conhecimento! Nossa, amiga! Vai com calma! E aí, gata? Até parece! Hã? Que fome! Ah! Nada que um sanduíche não resolva! Ah! Mas isso não é tudo! Hã? Como cabe um ferro no seu bolso? Acho que isso não é a coisa mais estranha nesse programa! E sim, ele esqueceu de ligar seu fogão improvisado! Acho que tá pronto! Papapá! Nem quero saber! Mas sei! Aposto que esse sanduíche tá bom! Hã? Quer um pouco? Não! Ah! Sua super salada verde tá aqui! Ei! Eu nunca pensei que alguém realmente gostasse de verduras até hoje! Olha só ela devorando tudo! Yum! Ainda tão faminta! Parece que ela tá pronta pra pagar! Já volto! Sem grana? Não tenha medo! O bully tá aqui! Para... Arruinar totalmente a reputação desse bom estabelecimento! Precisamos de reembolso! Tem uma barata na nossa comida! Disse tudo, amiga! Minha nossa é grátis tudo de graça! O trabalho em equipe faz o sonho funcionar! Agora aproveite sua refeição grátis! Hum! Em aula! Os dois reiquinhos tão flertando o dia todo! Em vez de estudar, é um crime! Oh, garoto nerd! Ele é o namorado da Elsa! Mas ela não se preocupa muito com esses livros como ele! Ai! Que preguiça disso! E ela mergulhou em um sonho! Nele, Mark é o cavaleiro de armadura brilhante! Ele lutou pra chegar até a princesa! Você agora pode estar com a dona dos seus sonhos! Dê a ela todo o seu amor e você poderá entrar no castelo! Como seu príncipe! Que bonito! Agora podem se beijar! Ah! Sim, você! Sai dessa! Ah, bem! Foi divertido enquanto durou! Elsa! Ah! Isso foi rude! Tudo bem, seu sonhador! Até a doutora Amy ri! Que bagunça! Sinto muito, rapazes! Não tem uma prova pra estudar não, seu nerd! Elsa, é hora de ir! Ixi! Que zona foi essa aula? No restaurante, a garota rica Val tá sozinha! E o garoto rico Mark tá com a Elsa! Sacanagem! Garçom! Tô pronta pra pedir! Amina, eu tomaria cuidado com essa aí hoje! Traga-o de sempre pra Val! E... Elsa vai pirar com os preços em três... Dois... Tão caro! Que vergonha! Tudo que ela tem são dois trocados! Não vai te comprar nada aqui! A comida da Val chegou! Hambúrguer dourado? Nossa, isso parece bom! Ahn! Val não tá lidando bem com a vida de solteira! Mas um alface de mil dólares pode consertar o coração partido de qualquer pessoa! Ai, como esses dois tão com inveja! E com muita fome! Ideia! Cuidado, amigo! Papel laminado? Ai, cara! Sobras! Em um restaurante cinco estrelas? Você tá brincando comigo! Face palm! Ai, cara! Mas não parece tão ruim! Não se preocupe, Mark! Tem um franguinho pra você também! Ai, cara! Mark ama tanto a Elsa que ele finge estar impressionado! E não é gostoso! Nem um pouco! Apenas tente não cheirar ou olhar pra comida da Val e talvez esses nugs sejam aceitáveis! Ai, isso é até meio fofo! Tão bom! Ei, olha! Ele joga o frango enquanto a Elsa não tá vendo! E adivinha onde vai parar? No sushi super caro da Val! Pobre garota! Ah, obrigada, Elsa! Já terminei o frango! Sim, tava realmente muito bom! Na inauguração do novo cinema! É tão chique! Verificação de segurança! Bem, você certamente não pode levar isso! Mas o quê? Quer saber? Acho que é melhor ficarmos sem saber algumas coisas! Ok! Ok! Vem aqui, cara! Por favor, fique de pé! Mark, onde você encontrou essa garota? Sniff! Oh! Ah! Ah! Tchuuu! E ela usou o pôster como um lenço de papel! Ah, vamos lá! Essa garota! Venha, vamos pra sala, ok? Dentro do cinema estão as garotas ricas Leilival! Pipoca, Elsa! Não, obrigada! Ela tá fazendo a sua própria! Ela tá fazendo a sua própria? Mas como assim? Quando isso vai acabar? Mark, você achou uma daquelas! Muito engenhosa! Ei! Isso até que é da hora! Funcionou! E lembrou o Mark que a namorada dele é a garota mais legal do mundo! Posso tentar, querida? Claro, manda bala! Saúde! Boa, né? Senhoritas, se sirvam! Obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios estão saindo o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Ok, até mais! Assinado, Nossa Turma!